A gente tem que começar a pensar saúde e saúde, principalmente saúde mental, junto com a educação dentro das escolas, pensar a questão em conjunto. Começa agora Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com o psiquiatra Dr. Luiz Augusto Rode, professor titular do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diretor do Programa de Déficit de Atenção e Hiperatividade no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e vice-coordenador do Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando. E o bate-papo de hoje é com uma pessoa muito, muito, muito especial. A agenda dele é quase impossível de conseguir um horário, eu sei, porque ele também é médico do meu filho e nunca tem horário. O Rode, excelente psiquiatra, super especialista, com mestrado, com doutorado, uma das pessoas mais influentes do mundo na área de psicologia e psiquiatria, está aqui hoje para dividir o tempo conosco e nos ensinar um pouco sobre esse tema que é saúde mental. Rode, muito obrigada por estar aqui conosco. Sheila, é um prazer, eu que agradeço o convite de estar contigo e com a Mônica, podendo conversar sobre questões de saúde mental de crianças e adolescentes, e principalmente sobre o binômio saúde e educação. Hoje a gente não consegue pensar saúde mental de crianças e adolescentes, se não pensar isso inserido ou em conexão com o contexto da educação. Da educação. Então, por isso, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E apresentando a Mônica também, que nunca participa de podcast nenhum, porque ela não gosta de falar, não é por falta de convite. É verdade. Mas hoje é um momento muito especial de termos o Rode aqui, e a Mônica topou bater esse papo junto conosco. A Mônica, que é CEO da Plataforma de Leitura Elefante Letrada. Perfeito, é um privilégio meu de estar contigo aqui, conversando sobre um tema que me é tão caro. O prazer é meu. Rode, eu acho que tu podia começar nos contando um pouco, esclarecendo um pouco para quem nos assiste, quais são os temas relacionados à saúde mental, déficit de atenção, transtorno de hiperatividade, autismo, como essas coisas todas se relacionam, e como se identifica isso na criança. Quão precoce a gente pode começar a identificar? Eu acho que se a gente fosse falar da pauta de saúde mental de crianças e adolescentes ao redor do mundo, e com ênfase no Brasil, são inúmeras as questões que a gente poderia abordar. Mas quando a gente pensa no que tu tocastes, que é a questão assim, em termos de diagnósticos mais específicos, o que a gente tem observado? A gente tem observado que se tu olha as taxas de prevalência, a frequência de transtornos mentais em crianças e adolescentes, ela anda em torno de 12% a 15%. O professor Christian Keeling, lá da Universidade Geral do Rio Grande do Sul, nosso serviço de psiquiatria da infância e adolescência, liderou um estudo mundial, que foi publicado recentemente, mês passado, no JAMA Psychiatry, mostrando uma prevalência nesse patamar, de 13% de problemas de transtornos mentais em crianças e adolescentes ao redor do mundo. E quando a gente olha para esses transtornos, o que a gente tem assistido? Primeiro, um incremento, um aumento das prevalências pós-pandemia, então esse é um tema todo muito interessante, assim como estas questões impactaram, em questões ambientais impactam, mas principalmente algumas áreas que são áreas de preocupação em todo o mundo. Quais são? A área de transtornos de ansiedade e depressão em adolescentes. Então, se assistiu um aumento muito grande das questões de ansiedade e de depressão. Depressão em adolescente com questões como conduta autolesiva, ideação suicida, então isso são transtornos que são muito prevalentes na população de adolescentes e que estão merecendo uma atenção especial. Junto com isso, quando a gente olha para a criança, sem dúvida, o transtorno de neurodesenvolvimento mais comum é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a gente tem também aí uma prevalência ao redor de 5% de crianças ao redor do mundo com questões importantes de desatenção, hiperatividade com prejuízos funcionais a ponto de termos uma intensidade, um prejuízo que caracteriza um diagnóstico. e, por fim, a questão do transtorno do espectro autista, que a gente observa, é uma coisa que a gente tem que ainda entender melhor, por exemplo, se tu pegar qualquer livro, texto há 20 anos atrás de transtorno do espectro autista ou de autismo, tu irias encontrar uma prevalência de 1 a cada 10 mil nascimentos. Hoje nós falamos em prevalência de 1 em cada 70 nascimentos. Então, o que aconteceu, quer dizer, claro, que existe toda uma questão de definição do que a gente entende como transtorno do espectro autista hoje, que o entendimento era muito mais restrito à caracterização do passado e hoje é muito mais ampla, né? A gente costuma brincar que hoje do Bill Gates ao Elon Musk todo mundo faz parte do espectro, né? Então, houve esse alargamento das definições, mas tem coisas acontecendo que a gente vai precisar entender. Então, são muitas as questões, mas assim, em termos de transtornos, eu acho que tu tocaste aqui em questões que são fundamentais quando a gente olha para a saúde mental de crianças e adolescentes. Sim, Mônica quer fazer alguma consideração? Sim, em relação a esse conjunto de atividades que as pessoas são submetidas na contemporaneidade, tu pode citar algumas que podem trazer prevalência de problemas, que podem ampliar as dificuldades, como por exemplo, o déficit de atenção, que é o mais clássico, né? Que a gente tem mais contato. O que da contemporaneidade contribui para que essas crianças desenvolvam, os acerbem ainda mais essas características? Bom, eu acho que é extremamente importante, Mônica, a gente olhar essa questão sob dois ângulos diferentes. O primeiro ângulo é assim, a gente fez um estudo alguns anos atrás que avaliou as taxas de prevalência em 156 estudos em países em todos os continentes e a pergunta de pesquisa era se a gente olhar os estudos nos últimos 30 anos a variação da prevalência de TDAH, da frequência na população e o que a gente mostrou é que quando tu olha e controla para diferenças metodológicas nos estudos não há uma diferença grande em termos de prevalência. Então, a primeira questão importante é que quando a gente fala, por exemplo, em TDAH, a gente fala de um transtorno que tem um componente biológico claro. Então, ele não sofre tanta influência de variações culturais ou de localização geográfica. Agora, isso não quer dizer que as questões ambientais não tenham importância. Todo transtorno mental, hoje, ele é entendido como o resultado de uma interação entre a tua vulnerabilidade biológica geneticamente determinada com a interação com o ambiente. É muito simples. Por exemplo, se eu tenho uma vulnerabilidade para ter gastrite e se eu sou colocado, eu estou te falando de transtorno clínico, só para dar um exemplo em outra área, e eu sou colocado em um ambiente de muito estresse, eu tenho mais chance de expressar o que eu tenho de vulnerabilidade. O cérebro funciona igual a outros órgãos, quer dizer. Então, também, se eu tenho esta interação. Então, o que a gente vê, por exemplo? Que, obviamente, se tu coloca em ambientes onde tu aumenta muito a demanda, ou tu coloca, por exemplo, os ambientes onde tu tens múltiplas tarefas ao mesmo tempo, então, tu vais colocando uma situação ambiental que desorganiza a pessoa. E se tu tens a vulnerabilidade, tu vais expressar isso de uma forma mais intensa. Então, o raciocínio legal aqui é tu pensares assim, se eu tenho uma alta vulnerabilidade genética para alguma coisa, eu não dependo tanto do ambiente. Provavelmente, em qualquer situação, eu acabo expressando. Se eu tenho uma vulnerabilidade muito baixa, o ambiente também não vai fazer uma diferença porque é baixa a minha sustentabilidade. Onde é que ele faz diferença? São aquelas camadas intermediárias onde eu tenho uma vulnerabilidade média e, dependendo da demanda ambiental, eu vou ter uma expressão maior ou menor. Deixa eu te dar um outro exemplo só para finalizar, que é muito legal. O melhor estudo americano, que é o MTA, que é feito com 579 crianças com transtorno de déficit de atenção e imperatividade e 200 controles sem transtorno de déficit de atenção das mesmas escolas, acompanhados por 16 anos, dos 10 aos 26 anos, avaliações a cada dois anos. Ele mostrou que, em torno de 67% das crianças com TDAH, quando tu acompanha ao longo de 16 anos, avaliando a cada dois anos, elas têm momentos que elas estão altamente sintomáticas e com muito prejuízo funcional. Mas tem outros momentos que elas não apresentam, pelo relato delas, dos pais, dos professores, sintomas tão importantes ou com prejuízo. Por quê? Porque provavelmente as demandas são diferentes ao longo desse período e isso faz com que a expressão vai equilibrando. Então, não é que o ambiente não seja importante, ele é extremamente importante na expressão, mas a variabilidade, quando tu olha ao redor das culturas, ela é mais ou menos similar. Isso tende a ter um comportamento mais ou menos similar quando tu olha transtornos que têm uma base biológica maior, como TDAH, como autismo. Não é que depressão e ansiedade não têm uma base biológica. Claro que tem uma base biológica também, mas eles são mais suscetíveis às variações do ambiente. Por exemplo, onde é que a gente tem olhado muito essa questão? Em meninas, adolescentes, com depressão e influência das redes sociais. Quer dizer, toda a questão da comparação ou das questões de padrões estabelecidos e o quanto isto está relacionado a uma vulnerabilidade, para quem tem uma vulnerabilidade, há um gatilho maior para a apresentação de quadros de depressão. Então, dependendo da área que tu olhar, tem múltiplas interfaces dessa interação gen-ambiente. Por isso que eu sempre, como educadora, dizia que o mais importante é que os nossos professores, os nossos técnicos em educação, entendam de desenvolvimento humano e não necessariamente das questões, dos espectros, isso ou aquilo, justamente para tentar entender quais são as fases que todos os adolescentes, todas as crianças vão passar, alguns com maior ou menor vulnerabilidade, mas se nós não entendermos de desenvolvimento humano, pouco poderemos contribuir para o seu progresso. Mônica, faço minhas tuas palavras, não poderia dizer diferente. Entende? Eu costumo brincar sempre quando me convido para falar sobre déficit de atenção e me perguntam, é uma pergunta que sempre surge dos pais, quem é que tem que fazer o diagnóstico de déficit de atenção? Eu digo, olha, eu não me importo se é o psicólogo, se é o pediatra, se é o psiquiatra de criança e adolescente, se é o neurologista, precisa ser alguém que conheça desenvolvimento normal. Porque tu só consegue diferenciar o que é uma atividade aumentada que é comum em crianças pré-escolares ou uma questão situacional de dificuldade. Se tu conheces o desenvolvimento normal. Então, conhecer desenvolvimento normal é o ponto de partida. E essa é uma das coisas, ninguém está em melhores condições de conhecer desenvolvimento normal que o professor. Tu entende? Os pais hoje, cada vez mais, se tu olhares a taxa de nascimentos, quer dizer, cada vez mais as famílias têm menos filhos, e com isso, então, os termos de comparabilidade diminuem e o professor, a criança, passa pelo menos quatro horas, já que nós não temos... Como o professor. Como o professor, já que nós não temos educação integral, temos o double shift, quer dizer, os turnos duplos na educação, então, a gente tem pelo menos quatro horas ele está do tempo acordado com o professor e o professor tem aquele parâmetro pela sua experiência de comparação. Então, o professor, é por isso que a gente começou essa conversa na questão do binômio saúde e educação, porque não tem como pensar a saúde mental de crianças e adolescentes, não pensar dentro do contexto e da interação com a educação. Agora, desculpa, Rodi, como é que a gente pode fazer com que os professores consigam identificar de forma mais rápida e recomendar para os pais que procurem um médico qual é a idade certa em que... A idade certa, não, mas em que idade começa a se apresentar o déficit de atenção? Bom, deixa eu te dizer assim, em primeiro lugar, deixa eu te dizer para vocês duas que eu falo bastante, então, quando vocês quiserem, me interrompam mesmo, me interrompam, só eu vou falando. Não, mas tu está aqui para isso mesmo, pode falar. Me interrompam. Mas, então, assim, não existe uma idade mínima para te poder fazer o diagnóstico. Essa tua pergunta, por exemplo, essa semana eu recebi um e-mail de uma pessoa que queria uma avaliação e perguntou qual é a idade mínima para fazer o diagnóstico. Não existe uma idade mínima, mas existe o que a gente chama de bom senso. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? A gente sabe que até os seis anos, na idade da educação infantil, que a gente chama pré-escolares, chamava, que eu tive de uma forma errada, porque, na verdade, já estão na educação muito antes. Então, há muita variabilidade, existe uma força maturacional muito importante. Então, tu tem que ter muito cuidado para te pensar em diagnósticos de hiperatividade antes de seis anos. Não é que tu não possa fazer, mas eu acho que exige um cuidado redobrado para poder diferenciar de variações da normalidade. Então, eu te diria assim, a gente começa a, vamos dizer assim, a ter uma prevalência maior de diagnósticos a partir dos seis anos. Mas isso não quer dizer que o professor de educação infantil não tenha que estar atento a... E já começar a perceber sinais. Começar a perceber sinais e poder... E quais são os principais sinais, sinais de alerta, tanto para pais que estão nos assistindo, quanto professores, no que eles precisam prestar atenção? Então, a primeira coisa importante aqui, Sheila, é que quando tu pensas as questões de saúde mental em crianças e adolescentes, elas são questões dimensionais na população. Elas não são diagnósticos categóricos. Gente, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, o que é um diagnóstico categórico em medicina? Gravidez. Ou tu está grávida, ou tu não está. Um osso quebrado. Infecção por Covid. Ou tu tens o vírus, ou tu não tem. Ou tu tem uma fratura, ou tu tens a fratura, ou tu não tem. Quer dizer, exatamente. Agora, as questões como a capacidade atencional, a capacidade de leitura social, por exemplo, elas são questões dimensionais, como altura, como pressão arterial na população que se distribui numa curva de Gauss. Então, a primeira coisa importante é que quando a gente está falando sobre sinais e sintomas de TDAH, nós não estamos falando de nada muito diferente do que acontece com todas as pessoas. por isso que a Mônica salientou a questão de tu conhecer desenvolvimento normal. O que eu estou olhando é uma intensidade desses sintomas que é muito maior do que eu encontro normalmente na maioria das crianças na mesma faixa etária e que esses sintomas, eles causam prejuízo funcional. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo da educação infantil. é aquela criança que tu não consegue colocar nunca na rodinha para sentar para ouvir a história. Quer dizer, ela está sempre andando de um lado para o outro, não para, tu não consegue conseguir engajar ela em nenhuma atividade, respeitando o tempo atencional, que é muito menor na idade, na educação infantil, é muito menor. Então, respeitando o que eu preciso estar atento é estas sinais que estão em desacordo com o esperado para o desenvolvimento em relação à capacidade dela focar, à capacidade dela controlar impulso. Agora, não necessariamente a criança que tem déficit de atenção tem déficit de hiperatividade. Perfeito. Então, quando tu fala em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tu fala de um conceito bidimensional. Tu tens a dimensão de desatenção e tu tens a dimensão de hiperatividade e impulsividade. Por exemplo, crianças em idade na educação infantil, eles, eu tenho o viés, como a gente sempre fala idade pré-escolar, então eu não gosto do termo pré-escolar porque não é pré-escolar, é a educação infantil. Então, as crianças na idade infantil, eles muitas vezes não têm uma demanda atencional tão grande ainda, mas tu tens que focar mais nas questões de hiperatividade. Então, muitas vezes na idade pré-escolar o que tu tens é só o componente de hiperatividade, tu não tens a demanda atencional. Em meninas, tu tens muito mais o componente atencional e muito menos o componente de hiperatividade motora. Por isso que a gente fala em três apresentações. Tu tens o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade combinado, onde tu tens sintomas de hiperatividade, impulsividade e de desatenção ao mesmo tempo. Tem aquele com predomínio de desatenção que é mais comum em meninas e em adultos. O adulto diminui muito a hiperatividade motora e segue só a questão da disfunção executiva, o procrastinar, empurrar com a barriga, desatenção. E as coisas de hiperatividade que são comuns muito em meninos em idade escolar e a hiperatividade sozinha na idade, na educação infantil. e qual é o papel da medicação para essas crianças? O quanto de fato a medicação pode ajudar ou não? A gente sabe que tem muitas pais que são completamente contra a medicação, mas por outro lado a gente entende que a medicação sim pode fazer muita diferença. Ontem até a gente fez um podcast em que a pessoa disse, hoje em dia a criança deu um passo para o lado e já querem medicar, mas não é bem assim. Então, existe um pouco desse preconceito com o remédio, mas por outro lado o remédio ajuda a organizar a cabeça da criança. Então, fala um pouco sobre isso para esclarecer para quem tem essas dúvidas. Tá, então eu acho que a primeira coisa quando a gente vai pensar em questão de tratamento de condições emocionais, comportamentais, transtornos de saúde mental em crianças e adolescentes, é sempre entender que o tratamento ele é multifacetado, quer dizer, ele não é um tratamento único, nenhuma condição ela é de indicação só medicamentosa. A mesma coisa acontece em transtorno de déficit de atenção e imperatividade. O que eu preciso ter? Eu preciso ter uma boa psicoeducação, então eu preciso ter tempo para conversar com as famílias e com a escola para que possa se entender o que são os sintomas do TDAH e que questões de estigma que essas crianças sofrem muito, preguiçoso, burro, mal comportado, possam ser colocados dentro da perspectiva dos sintomas do transtorno. Então, psicoeducação é fundamental. É fundamental a questão de intervenções psicossociais, seja intervenções com a escola, seja intervenções com as crianças e com os pais. O problema aqui no nosso meio é que intervenção psicossocial, deixa eu abrir um parêntese aqui de gredir um pouco, deixa eu dizer para você, eu costumo brincar com meus alunos de mestrado, doutorado, é o seguinte, se tu pegares uma criança que tem anurese noturna primária com sete anos, gente, anurese noturna primária é aquelas crianças que fazem xixi na cama, e que ela sempre teve isso, se tu pegar esta criança com sete anos e seus dois pais e colocar ela sentada no consultório de um neurologista, é muito provável, ou de um psiquiatra só biologicamente orientado, ela vai sair de lá com uma receita de Mipramina ou DDAVP, que são medicações que tu usa para diminuir, aumentar o controle, oxibutinina para aumentar o controle urinário. A mesma criança, a mesma família, em vez de ter entrado na porta do 706 e entrou no 704 à porta do psicólogo de orientação cognitivo-comportamental, ela vai sair com um calendário para colocar as luazinhas, os sóizinhos, e vai fazer todo um trabalho de reforço positivo para poder ver qual é que, para poder aos poucos ir treinando a questão do esfínter, ou vai sair com um alarme noturno, que tu coloca nos lençóis para te poder detectar o xixi e vai fazer o treinamento. A mesma criança, tu colocas dentro de uma consultória de um psicoterapeuta de orientação sistêmica familiar, vai dizer que a criança está expressando o conflito existente na família e vai colocar a família em tratamento psicoterapico. E essa mesma criança colocada dentro de um consultório de psicoterapeuta de orientação psicanalítica, vai dizer que a criança está... O problema é ruim. Vai dizer, exato, é o que eu ia te dizer, vai dizer que existe reminiscências do conflito edípico mal resolvido e que ele vai ter que entrar em psicoterapia de orientação analítica a deterno para poder tratar a situação. Então, essa é a praga do nosso meio aqui. A questão não é determinada pela evidência do que pode funcionar para aquela criança respeitada, obviamente, a singularidade da situação. Então, depende da porta que tu bateu. Então, quando a gente fala em intervenção psicossocial em crianças, por exemplo, sete, oito anos de idade, início de idade escolar ou na idade escolar, o que nós estamos falando é a terapia cognitivo-comportamental, essa é que tem evidência de funcionamento para os sintomas do TDAH e é basicamente treinamento parental. Não é intervenção com a criança. É a mesma coisa quando tu fala em educação infantil, quando tu fala cinco, seis anos. Não é trabalhar, é trabalhar os pais para porque eles possam trabalhar melhor essa criança. Porque se vocês pensarem, é uma perspectiva totalmente megalomaníaca tu achar que tu vai reverter situações que acontecem no cotidiano trabalhando isoladamente a criança 45 minutos uma vez ou duas vezes por semana e não trabalhar o ambiente. E por fim, Sheila, aí nós chegamos na medicação. Então, quando eu tenho a sintomatologia que é de moderada a grave e que causa prejuízo funcional e a gente já trabalhou essas questões, então, aí faz sentido pensar na questão do uso da medicação. Eu entendo a preocupação a... Deixa eu abrir uma outra discussão aqui com vocês. Eu entendo a preocupação quando alguém diz ah, mas estamos medicando estamos medicando de forma muito fácil as crianças. É verdade, nós temos que ter cuidado e evitar essa questão da supermedicação. Agora, a grande questão é que muitas vezes esse discurso é usado a... E a gente não olha a realidade como um todo. O que eu quero dizer com isso? Isto é verdade. É verdade para um grupo de meia dúzia de escolas privadas de classe socioeconômica mais favorecida, onde eventualmente eu tenho uma pressão nas escolas de tentar encaixar todo mundo para eu conseguir andar. Agora, quando eu olho em termos de saúde pública, Brasil, mesmo Porto Alegre, a realidade é outra. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A gente fez um estudo há uns anos atrás em 12 escolas estaduais de Porto Alegre. Não estamos falando de interior. Porto Alegre, escolas estaduais, fomos às escolas, capacitamos os professores para reconhecer TDAH, ou pelo menos fazer a triagem. Eles nos encaminharam nessas 12 escolas 500 crianças que tinham alguma coisa que eles gostariam que fossem avaliadas. Dessas 500, 100 tinham claramente o diagnóstico de TDAH, da triagem inicial positiva, que a função do professor é fazer a triagem, o diagnóstico, é realmente levantar a suspeita para ser avaliado. Muito bem, destas 100 avaliadas que tinham o diagnóstico, quanto foi ver, só 3 tinham o diagnóstico prévio, alguém tinha feito o diagnóstico antes e só uma tinha tratamento. vilas ao redor, bairros ao redor da faculdade, da Ubra, em Canoas. A gente mapeou as vilas e pegou adolescentes de 15 a 20 anos que tinham uso, abusivo ou dependência, maconha, inalantes ou cocaína. Quando a gente identificava com agente comunitário um adolescente de 15 a 20 anos com essas condições, a gente sorteava as três casas ao lado e procurava um adolescente sem uso de substâncias para ser o controle. Pergunta de pesquisa, qual é a frequência de TDAH na história de vida de quem tem uso abusivo de substâncias e quem não tem? Nove vezes mais. Qual é a importância aqui de todos identificados desses adolescentes com uso de substância e TDAH nenhum tinha diagnóstico ou tratamento breve. Então o cuidado que a gente tem que ter quando a gente começa a jogar para a torcida e fazer o discurso esse ah, estamos ok, temos que ter esse cuidado mas isso é uma coisa muito restrita uma classe socioeconômica que tem acesso e muito pontual quando tu olha a realidade em termos de saúde pública mesmo no Rio Grande do Sul que é um estado que reconhece bastante TDAH ainda é de sub reconhecimento e sub-tratamento. Deixa eu pegar um gancho tu citaste no início da tua conversa o Christian e ele sempre comenta exatamente isso que no plano da saúde mental as coisas não são exatas elas são sempre espectros na verdade quando a gente está diante de uma sala de aula nós também estamos diante do espectro do desenvolvimento humano algumas pessoas tem facilidades para determinadas coisas outras menos e assim vamos e se a gente pudesse enxergar o todo dessas crianças como características diferentes que precisam todas ser respeitadas e não com esta lógica de etiquetar tem que cuidar para que o professor aprenda a identificar os casos que são complexos que precisam de uma observação melhor do que aquela coisa de vamos etiquetar as crianças e imaginar que elas só vão chegar a determinado ponto e acabou como é que a gente pode fazer uma contribuição a educação e saúde mental de tal sorte a instrumentalizar esses professores a terem o cuidado de identificar as diferenças de maturação sem contudo achar que todas estarão ou deveriam estar no mesmo espectro na mesma sintonia como tu disseste enquadrado num modelo padronizado e que elimina as diferenças a gente pode tratar com cuidado as diferenças sem que a gente padronize as expectativas como é que tu vês isso tudo? Eu acho que tem uma questão inicial aqui que é a de que não adianta eu retirar o rótulo de preguiçoso e burro e colocar um outro rótulo de TDAH se eu não insisto aqui não significar alguma possibilidade de uma intervenção que possa se adaptar melhor às peculiaridades e às singularidades daquela criança tu entende? então é isso que a gente tem que buscar a gente tem que buscar a construção da capacitação do professor quando a gente está falando hoje das neurodivergências e a capacitação do professor não só na questão do reconhecimento mas muito em que estratégias de acomodação eu vou poder utilizar para propiciar que aquele indivíduo com aquelas características possa ter o melhor desenvolvimento que ele possa ter então eu acho que é muito esta situação de eu ter que levar esta capacitação como tu sabes muito melhor do que eu Mônica a questão toda é que no nosso país nós temos muito discurso da inclusão mas a prática é a seguinte para quem é de uma geração mais antiga como a minha é vai que é tua vai que é tua então tu integra para o professor tu não dá capacitação e bota duas crianças com transtorno do espectro autista na mesma aula e diz assim agora tu te vira com o que tu acha que tu tem então é a construção não adianta dar a construção de tu senão tu só vai de tu reconhecer os quadros etc senão tu só vai trocar a etiqueta quer dizer a criança vai continuar com uma outra etiqueta que não ajuda nessa construção então a construção é poder capacitar mas eu não gosto não é só capacitar essa é a integração entre educação é aprendizado comum entre saúde e educação para construir estratégias que façam sentido para aquela família para aquela criança dentro do respeito a o que também o ambiente educacional pode oferecer porque também a gente está assistindo do outro lado uma série de demandas judicializações e demandas completamente absurdas dentro que as escolas e o ambiente educacional se o professor pudesse fazer a mágica para tudo a mágica para tudo e que a solução tivesse que ser a solução que a família acha que é a solução que tem que ser não é a construção que é possível e que talvez seja mais adequada para aquela criança então é um ambiente que é muito complexo mas nesse sentido eu diria assim é uma construção de poder a partir então do entendimento diagnóstico ver que aquele diagnóstico está inserido dentro de uma singularidade de uma determinada criança e como é que eu consigo fazer uma estratégia melhor para poder de integração dela e ela poder se desenvolver na sua potencialidade máxima e hoje já existem cursos para professores para treinar para exatamente isso que tu está dizendo ou não? sim nós temos a gente tem um instituto que é o Instituto Matiz que é organizado todo na capacitação no nosso caso porque a nossa área de interesse e foco é a TDAH centrado na capacitação a gente tem trabalhado muito com universidades Sheila quer dizer que é uma mas uma escola por exemplo se quiser contratar para treinar os professores para que eles reconheçam melhor e consigam atender melhor os alunos até as plataformas assíncronas que a gente usa de capacitação para professores para as escolas a gente tem dado uma atenção grande porque é uma área que não existia uma atenção que é as universidades o aluno o adulto jovem que tem TDAH que chega e que não existia nenhuma ideia de estratégias de acomodação de elegibilidade de como é que tu trabalha com núcleos de inclusão dentro da universidade o que tem que ser trabalhado então a gente tem trabalhado junto com o Bernardo Opperman e com o Arthur Cai muito nessa ideia de desenvolvimento dessas capacitações e trabalha sistematicamente com a capacitação de professores nessa e nas universidades hoje já existe acomodações para os alunos? Claro tu tens desde as acomodações no Brasil no Brasil no Brasil a gente fez um estudo bem legal a Sheila Bernardo e o Arthur puxaram junto com as seis associação brasileira de psiquiatria associação brasileira de psicopedagogia associação sociedade brasileira de neuropsicologia de neuropsicologia e a pedagogia e a academia brasileira de neurologia para determinar os critérios de elegibilidade no ensino universitário para alunos com TDAH então o que que define porque assim a questão do diagnóstico em si ela não define necessariamente uma questão de elegibilidade para estratégia de acomodação deixa eu explicar o que eu quero te dizer eu posso ter por exemplo TDAH e eu posso ter uma capacidade cognitiva muito grande e que aquelas aqueles sintomas que me supre que não me exige a questão de acomodação eu posso ter ou eu posso ter alterações que não são em determinadas funções executivas que são necessárias para que eu possa me desenvolver do ponto de vista de aprendizagem ou diferente eu posso ter um tratamento que me coloca em melhora substancial dessas déficits que eu possa ter então eu preciso olhar as peculiaridades de cada indivíduo para saber se ele é elegível a acomodação ou não então a gente criou toda uma ideia de quais são os critérios baseados nas experiências das 10 melhores universidades no mundo com os núcleos de inclusão essa inclusão mas hoje nós temos estou respondendo a tua pergunta mais objetivamente nós temos estratégias inclusive em Enem em vestibulares na URSS que tu tens estratégia de acomodações tu tens tempo estendido tu tens tempo estendido uma hora a mais para te poder fazer as provas nós estamos estudando tem um aluno o Luy Malcom que está avaliando exatamente essa quão específico isto é para a TDAH e qual é a intensidade disso porque isso ninguém são coisas que as pessoas colocam e a gente sai da cabeça de alguém e ninguém disse mas você quer que me disser assim é 25% é 50% de tempo estendido é 100% de tempo estendido então como é que eu defino isso então nós temos um projeto que está acontecendo sábado agora nós vamos ter mais um grupo que vai fazer estudantes universitários com TDAH e sem TDAH fazendo três provas que foram calibradas por ter ido de resposta ao item são similares com a grau de dificuldade similar e eles recebem tempos tempo normal tempo extra 25% e tempo extra 50% para a gente poder avaliar o que de fato fez mais diferença e o quanto é específico porque uma estratégia de acomodação quando eu penso por exemplo alguém com deficiência visual se eu permito que a pessoa possa fazer a prova em braile eu estou colocando ela em igualdade de condições para ela poder fazer um teste com pessoa que não tem dificuldade de acuidade visual mas se eu pegar uma pessoa sem dificuldade de acuidade visual e botar ela fazer com teste braile ela não tem nenhuma vantagem nesse processo agora tu entende quanto isso é diferente em TDAH se eu coloco uma pessoa que não tem neurodiversidade não tem TDAH e eu dou uma hora extra eu estou favorecendo ela e aí é a pergunta por isso toda essa discussão aqui que a gente vem fazendo muito puxando essa discussão no Brasil isso acontece hoje em dia basta no Brasil eu ter nada quanto aos meus colegas e amigos ortopedistas mas basta eu ter um atestado um ortopedista que nunca viu na vida o que é TDAH de que o indivíduo tem TDAH que ele deu para o sobrinho para a sobrinha etc e ele já tem um tempo extra tem um tempo extra garantido então nós precisamos definir o cuidado ético com isso nós temos que definir o campo Sheila nós temos que definir muito melhor esse campo para poder entender as elegibilidades até também porque as universidades não conseguem com seus núcleos de inclusão dar acesso a todo mundo então tem que realmente fazer isso chegar para quem precisa uma dúvida que eu tenho uma dúvida não um desejo talvez tu acha que é possível é viável que todas as crianças em uma idade sei lá sete anos oito nove que seja uma política pública de testar todas as crianças em uma determinada determinada idade ou se não todas mas assim como essas 500 que foram pré-selecionadas para que a gente consiga ajudar mais essas crianças porque tem muita criança que sofre sem saber o que que é como antigamente ah era burro era enfim diversos apelidos e estigmas que perfeito quer dizer esse seria o caminho tu entende em alguns países tu tens iniciativas mais não nacionais mas mais isoladas Coreia é que tu faz essas avaliações então assim a Coreia faz tu teres tu teres por exemplo avaliações como tu faz de acuidade visual e auditiva na entrada da escola tu poder avaliar isto se tu não consegue fazer isto em todos é como tu disse pegar o grupo at risk quer dizer o grupo que está em risco que normalmente é identificado pelo professor na sua comparação e poder ter esta avaliação então a gente poder otimizar isto é importante e existe essa conversa no setor público para que isso seja feito não porque eu não tenho a estrutura eu teria que ter uma estrutura de capacitação de pediatras ou de médicos de família nas UBS que pudessem lidar com o TDAH existe interesse existe a conversa mas nós não temos em termos de secretarias estaduais um projeto claro nesse sentido bom e esse é um mercado então que pode ser desenvolvido e que não tem inteligência artificial que vá substituir não tem inteligência que vá substituir mas a inteligência artificial pode ajudar ajudar a diagnosticar ajudar no processo que tu vê por exemplo a gente usa hoje essa questão como complementar no diagnóstico quer dizer cada vez mais nós vamos em saúde mental de crianças e adolescentes vai precisar se valer disto quer dizer eu vou precisar para um adolescente com depressão eu não vou depender os pais não tem uma ideia tão clara agora se eu consigo mapear como é que ela anda na rede social como é que está o grupo de amigos o contato com amigos quer dizer tem coisas que eu consigo captar passivo ou ativamente na rede que me dá muita informação sobre o funcionamento da criança ou do adolescente as questões de impulsividade área geográfica então tem uma série de coisas hoje que a gente trabalha com complementar um parênteses nós temos agora o nosso teste de fluência leitora que vai ser aplicado em larguíssima escala agora no estado de São Paulo em seus 645 municípios aqui no Rio Grande do Sul e o que a gente identificou é que o teste de fluência leitora ele pode sim trazer indícios claros de dislexia certo? a criança disléxica não reconhecida ela também pode vir a ser uma criança com depressão certo? porque os problemas que não são identificados e encaminhados da melhor forma vão trazer prejuízo e ansiedade né ansiedade né baixa de autoestima mas esse trabalho que vocês fazem tu sabe é essencial quer dizer assim a gente estava a gente se criou acostumado a trabalhar sem ter parâmetros então assim o que que era a gente quando a gente ia discutir com a Sônia Mugem as questões de dislexia era baseado numa escala validada em 30 pessoas sim tu entende? sim então quando tu consegue ter essa escalabilidade de 12 milhões de seres humanos que tu avalia a fluência leitora e tu consegue entender como é que é o padrão adequado a nossa cultura a gente consegue aí começar a detectar essas coisas que são importantes e nessa cascata são importantes não só pra dislexia mas pros desdobramentos que tu colocasses em termos de saúde mental que estão associados então esse é um trabalho maravilhoso que vocês estão desenvolvendo quer dizer de poder padronizar uma questão que é uma questão essencial humana da fluência leitora quer dizer de tu poder ter isso que é essencial nesse momento nós estamos na PUC com uma pesquisa de doutorado justamente fazendo esta análise o impacto de bem avaliar nas intervenções posteriores mas assim a gente vai ter um instrumento de saúde mental eu acredito à disposição isso exatamente e nós cada vez precisamos mais dessa ideia tu entende a gente tem que respeitar as singularidades as peculiaridades mas tem que parar com esse discurso que ainda domina algumas áreas da educação que tu não pode parametrizar nada que não há parâmetro então isso leva a bagunça que nós temos e a gente não vai a lugar nenhum então esse é um trabalho maravilhoso que vocês estão desenvolvendo Rodi a gente está chegando no nosso tempo eu só queria te pedir para deixar uma mensagem para escolas que tem diversos alunos com problemas de saúde mental o que que tu enquanto um grande doutor dessa área um grande pesquisador o que que tu tem para dizer para essas escolas no sentido de dar uma luz de como melhor atender esses alunos e essas famílias olha eu acho assim que em primeiro lugar como a Mônica colocou a gente tem que ter programas de capacitação de entendimento das marcos de desenvolvimento normal de crianças e adolescentes e a partir daí ter a possibilidade de capacitação de sobre psicopatologia e noções modernas e intervenções que são baseadas em evidência e que tem evidência de resultado então o que que eu diria assim procure ver se consegue ter acesso ou pressionar a sua secretaria municipal de educação ou a sua secretaria estadual de educação para programas de capacitação existem diversas a associação brasileira de déficit de atenção nosso programa de transtorno de déficit de atenção e imperatividade do hospital de clínica são todas gratuitos públicos que a gente pode claro que a gente não consegue dar conta da demanda que tem mas eu acho que na medida que a gente criar pressão sobre esta situação e a gente conversou aqui em alguns momentos sobre TDAH e ampliou a discussão para outras situações então assim é importante não só a questão do TDAH mas a questão de saúde mental na escola é extremamente importante então assim de poder criar a conscientização a awareness a conscientização e com isso a pressão sobre os órgãos públicos responsáveis para que a gente possa fazer chegar à escola essa capacitação perfeito tá eu fiz aqui umas perguntinhas tipo bate bola algumas tu já respondeu mas eu preparei então eu vou fazer TDAH em crianças hereditário ou ambiental ele é uma interação ele tem uma base genética muito grande mas ele depende de situações ambientais que tu já tinha explicado ali antes de te perguntar saúde mental nas escolas mais recursos ou mais treinamento mais recursos leva a mais treinamento mas nem sempre mais recursos levam a um treinamento adequado então eu te diria o seguinte que é um uso inteligente dos recursos para um bom treinamento bom impacto da pandemia na saúde mental dos jovens temporário ou duradouro eu acho que ele é temporário dependendo do que tu chama de temporário ou duradouro exatamente define temporário mas eu acho assim um impacto muito grande nas questões de ansiedade depressão em adolescência se a gente olhar hoje o que nos preocupa muito é esse impacto nas questões de ansiedade e desenvolvimento de questões de ansiedade social e não sabemos nem quanto tempo ainda vai levar para recuperar e fora não é na minha muito mais na área de vocês os impactos em termos de aprendizagem gigantescos e gigantescos principalmente de novo quanto olha a questão da rede pública e a rede privada gigantescos os impactos importância do diagnóstico precoce de TDAH crucial ou superestimado o diagnóstico precoce ele é importante no TDAH mas eu te diria assim o que é importante é o diagnóstico bem feito então por um profissional que conheça desenvolvimento normal e psicopatologia moderna educação inclusiva realidade ou ideal ela está longe de ser realidade muito longe de ser realidade do Brasil em termos de quando a gente olha saúde mental e neurodiversidade muito longe é um grande discurso e uma prática ainda que precisa ser muito melhorada e a última futuro da saúde mental na educação tu é mais otimista ou mais preocupado olha eu acho que eu sou mais preocupado eu acho que a gente precisa avançar nessa situação a gente precisa primeiro vencer essa questão de que são áreas diferentes a gente tem que começar a pensar saúde e saúde principalmente saúde mental junto com a educação dentro das escolas pensar a questão em conjunto então essa é uma primeira questão a vencer isso é muito importante porque a gente assiste sistematicamente uma resistência com a ideia da medicalização da educação e uma série de bandeiras aí que são levantadas que não é é uma questão de poder trabalhar em conjunto para as melhoras da saúde mental que dependem de poder ter essa interação com a educação então tem esse aspecto de vencer essa parte depois nós temos muito que tem que ser ainda investido em termos de poder realmente ter uma saúde mental quer dizer a gente precisaria ter um boa psicólogo então eu acho que poderia ser uma cadeira na sala de aula poderia ser como geografia história matemática português ter uma aula de saúde mental direto para as crianças eu te diria assim aí fica claro que cada um puxa a brasa para a sua sardinha então é obviamente que eu vou te perguntar para mim eu vou te dizer que sim mas aí tu conversa eu te diria assim pelo menos nós tínhamos que ter uma estrutura em cada escola assim como a gente tem um serviço de orientação educacional a gente tinha que ter um serviço psicológico tu entende que fosse baseado em evidência não é o problema no Brasil é que às vezes tu bota o serviço e aquela coisa que nós estávamos falando da enurese da enurese então assim aí o cara é formado numa determinada área e tem que encaixar todo mundo no modelito que ele aprendeu aí tu só pode ter aquela visão então eu preciso ter algo que realmente seja contemporâneo que esteja baseado em coisas que a gente sabe que funcionam e o mais interessante Sheila e Mônica é que a gente tem assistido eu estou nesses últimos dois anos eu estou atuando como presidente da Associação Mundial de Psiquiatria da Infância e Adolescência e Profissões Afins então é uma associação que são 65 associações de saúde mental de crianças e adolescentes no mundo é a associação de saúde mental mais antiga desde 1937 atua nessa área então a gente vê a importância da gente ter esses desenvolvimentos e a gente tem assistido a intervenções que a gente pensa às vezes curtas três, quatro por exemplo intervenções baseadas tem uma intervenção muito legal nós vamos ter o Congresso Mundial de Psiquiatria Infantil no Rio agora que vai vir um queniano que foi considerado um dos 20 maiores empreendedores por outra área era aluno da Harvard largou e estedica a saúde mental de jovens no Quênia então tem uma intervenção em que ele mobiliza os pares os amigos dos adolescentes com depressão e ela é manualizada três sessões e mostra resultados importantes em depressão leve em adolescentes então a gente tem que começar a sair fora pensar fora da casa ver esses exemplos para poder seguir seguir não essa coisa de que tu tens que ter psicoterapias que são a perder de vista em que o indivíduo fica nós temos que olhar e ver o que é eficaz e o que pode ter escalabilidade para poder realmente entregar algo que faça diferença para a população como um todo Bom, Rod muito obrigada eu queria ficar mais duas horas aqui mas eu sei que não posso ficar tomando tanto teu tempo muito obrigada foi maravilhoso te ouvir Mônica obrigada também por fazer parte por estar aqui junto aprendendo obrigado pelo convite gente é sempre um prazer estar conversando com vocês muito obrigada e para você que nos assistiu se puder curtir comentar compartilhar a gente agradece até a próxima este foi mais um Letrando o podcast do elefante letrado com apresentação de Sheila Vontobel Música 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 Legenda Adriana Zanotto